Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente vai se reconhecer. Procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação tem um conceito de adiamento, retardamento. É como a gente fala do deixar para depois, empurrar com a barriga. Procrastinação está relacionada a protelar. Muitas vezes, muitas pessoas, bastante gente, acaba deixando as coisas para amanhã. O que pode fazer hoje, faz amanhã. Muitas vezes no serviço público você tem aquelas atividades rotineiras, isso é até comum, e aí você vai deixando para o dia seguinte. Eventualmente, acaba acumulando, gerando problemas, gerando estresse. Então, quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando de não ser eficiente. Então, ao passo que você acaba com essa procrastinação, você tem alguns benefícios. Que benefícios são esses? Vamos ver. Maior produtividade e maior eficiência. Você produz mais, você é mais eficiente, você vai, faz e realiza. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. O segundo aspecto é estar ligado à qualidade de vida. Porque você fica com aquela tensão, aquela pressão de nossa, eu tenho que fazer coisas amanhã, eu tenho que chegar mais cedo, eu vou ter que ficar até mais tarde. Fica com aquela responsabilidade de ter que fazer algo que eventualmente já poderia ter feito. E o terceiro benefício mais importante, talvez, mais notório, seja que você tenha, você que é servidor público, o maior destaque na tua empresa, na tua repartição, no teu departamento. Porque as pessoas que são mais, os profissionais que são mais produtivos e eficientes, eles se destacam da grande massa. Ok? Agora vamos pensar em algumas questões que, o que a gente pode fazer para deixar de procrastinar, para deixar de adiar, de deixar para depois. Então a primeira é, não comece o seu dia procrastinando. Comece e faz. Primeiro aspecto é, sabe aquele, quando você bota o alarme para despertar, tem mais aqueles cinco minutos, o soneca, acaba com o soneca. Usou o despertador? Levanta e vai e faz. Comece o seu dia. Se puder arrumar a cama, melhor ainda. Porque aí você já começa com uma tarefa realizada. Tá certo? Então essa é a primeira dica. A segunda, identifique se há momentos específicos que levam você a procrastinar alguma coisa, que deixa você, faz com que você adie, deixe para depois. Será alguma coisa que você não gosta muito? Será que é tudo relacionado ao trabalho? Será que é tudo relacionado a algum tema? Procure identificar os momentos, as circunstâncias, as situações que te levam a procrastinar. A terceira dica é remova as distrações. É muito interessante que hoje em dia a gente tenha as redes sociais, a gente viva num ambiente com outras pessoas, principalmente no serviço público, isso é muito comum. remova as distrações. Se você puder, por exemplo, estabelecer uma rotina de não ficar olhando a sua rede social, o seu aplicativo de mensagem, você acaba ganhando em tempo, em eficiência. Reduza, acabe com essas distrações. Se eventualmente a internet está sendo um problema, corta o Wi-Fi, desconecta o Wi-Fi do seu celular nesse primeiro momento, e aí você, nos momentos específicos, você vai conseguir utilizar no horário de almoço, no início do expediente ou em horários que você estabeleça. Acabe com as distrações. Mais uma dica, use listas de tarefa. Muitas pessoas, elas acabam protelando porque elas não se organizam, elas não se planejam. Então, tem uma lista de tarefas, principalmente com prazos estabelecidos, os deadlines, onde você pode, inclusive, ali estruturar de acordo com a prioridade. Aquilo que for mais importante, média, de média importância ou menos importante. Então, tem uma lista de tarefas para que você possa planejar, se organizar e realizar, sem deixar para o dia seguinte. Utilize recursos que possam fazer com que você tenha uma produtividade maior, que você não deixe para amanhã. Use uma agenda eletrônica, hoje existem vários aplicativos gratuitos que você pode usar no seu celular. Use uma agenda de papel, se for o seu caso. Existem programas que te ajudam a cronometrar determinadas rotinas, que te lembram dessas rotinas. Então, use a tecnologia em seu favor. Isso vai fazer com que você seja lembrado, sistematicamente, que há uma tarefa por fazer. Que há alguns aspectos por serem feitos, aspectos pendentes, não concluídos. Então, use a tecnologia como um grande aliado seu. Outra dica, estabeleça prazos. Eu falei ainda agora dos deadlines. É isso, coloca prazo. Porque se você deixar a tarefazinha aberta, então, sabe, aquela coisa que vai indo, vai empurrando com a barriga, quando você percebe, já acabou o prazo ou está em cima da hora. Isso é muito chato, isso é muito complicado e pode gerar implicações para você, para a sua liderança, para os seus liderados no ambiente de trabalho. Então, você que é servidor que consegue perceber aquelas rotinas normais das suas atribuições, faça de uma maneira organizada e planejada. Então, não deixando para depois o que você pode fazer naquele dia especificamente. Mais uma, preste atenção na forma como você aprende. Isso é muito importante, porque quando nós estamos falando de como você aprende, como é que você realiza uma tarefa, será que a maneira como você está realizando uma tarefa está sendo chata para você, está sendo desmotivadora, não está te inspirando, te instigando a fazer melhor e, por conta disso, de repente, você sofre, isso te incomoda. Procura perceber como que você aprende, como que você realiza as suas tarefas, de forma que você consiga identificar, inclusive, maneiras mais interessantes, mais confortáveis de realizar uma mesma tarefa, não deixando para depois, de novo, não empurrando com a barriga. Ok? Faça uma coisa de cada vez. Normalmente, pessoas que tendem a protelar, elas acabam pegando, querem resolver tudo de uma vez, querem abraçar o mundo de uma vez só. Não é bem assim. Então, se você não está conseguindo realizar tudo, realiza pelo menos uma coisa de cada vez. Faça uma tarefa de cada vez. Pega esse tempo, realiza uma tarefa. E aí, na medida em que você conseguir focar em uma tarefa, depois em outra, depois em outra, você vai perceber que você vai estar sendo mais produtivo e mais eficiente. A nona dica talvez seja a mais importante de todas. Olha só, comece a colocar estas dicas que eu falei e outras que há por aí, agora em prática. E transforme-as num hábito. Então, hábito é aquilo que você faz no dia a dia, repete. Não é rotina, é um hábito. Aristóteles já falava que a excelência, ela vem com o hábito. Ela não é um fato. Ela vem com o hábito. Aquilo que você faz, refaz, repete, sempre melhor. Sempre de uma maneira mais eficiente e mais produtiva. Ok? Vou deixar uma frase para você. O amanhã é quase sempre o dia mais ocupado da semana. Perceba isso. O amanhã tem sempre muito mais coisa para fazer. Talvez hoje tenha menos. Então, reflete sobre isso. Essa frase é uma boa reflexão. O amanhã é o dia que você pode estar sempre mais ocupado, porque você vai protelando. Combinado? Bem, se você tem alguma dúvida sobre o programa, sobre o tema que nós falamos hoje, ou alguma sugestão de algum tema que a gente possa vir a abordar aqui, escreva para a gente no O nosso objetivo aqui é sempre contribuir para que você tenha sucesso na carreira pública.